Vamos fazer aqui uma aplicação inicial, vou mostrar para vocês os wizards iniciais, o processo inicial rapidinho para fazer uma aplicação do zero. Nova aplicação, nova conexão, esse novo wizard de conexão daí você pode escolher qual componente que você vai usar para acessar o banco e qual banco você vai acessar. No caso aqui eu vou usar um SQLite, ele cria aqui um data módulo com algumas funções já úteis, deixa eu salvar o projeto aqui. Beleza, vamos lá, vou colocar um data set, data source e um dbgrid. Botão, esse aqui é o esqueleto mínimo da aplicação, estou fazendo aqui para a gente começar desde o começo. Então vamos lá, o que eu vou usar aqui? Vou usar aquele connection módulo que eu acabei de criar com o wizard, vou usar um object manager e um database manager para atualizar a estrutura do banco. No form create aqui, vou criar um object manager. O que eu preciso passar para o object manager? O connection, que é a conexão ao banco. Vou usar esse data módulo que ele criou aí. Esse data módulo tem uma função create connection que ele cria como se fosse um database, mas é do Aurelise. Criou um database aqui e eu estou passando para o object manager. Aí eu vou pedir para ele também atualizar o banco de dados. Também é a mesma coisa, eu passo a conexão aqui para esse método database manager update e ele vai criar as tabelas que precisa no banco. No destroy aqui. Vou destruir o manager. Vou criar uma unit com as minhas entidades aqui. Vou criar uma unit com as minhas entidades aqui. Vou criar uma unit com as minhas entidades aqui. Vou mapear ela. Beleza. E aqui no botão eu vou abrir e fechar o dataset. Vou fechar ele caso esteja aberto. Vou setar o manager dele para o meu manager que está no form. Vou colocar o SQL dele entre aspas, que seria o criteria do Aurelius. e aí eu vou abrir ele. Tem que dar um uses na unit de entidades aqui. Certo? E eu vou desligar o create cell field aqui, que é um campo interno que ele cria, que eu não vou precisar aqui para ficar mais bonitinho no grid. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Beleza. Esse é o setup básico para usar o Aurelius. já usando as facilidades do dataset e tal. Então o que aconteceu aqui? Eu criei um banco SQLite, no caso quando eu usei o wizard aqui o caminho do banco SQLite que ele colocou como padrão aqui é o diretório do meu executável e aí ele só põe uma extensão .db aqui pra criar o banco ali naquele diretório. Então ele criou o banco SQLite quando eu dei um create no form, ele criou as tabelas que precisava pro banco, no banco, baseado nessas entidades aqui, então criou uma tabela pessoa com os campos ID e nome, e esse campo ID seria autoincremento. E aí eu criei um manager que é como se fosse o dataset da Aurelius, passando o banco que eu tô conectando. Finalmente, o Aurelius dataset, eu consigo ligar o Aurelius dataset ao manager e passar o SQL dele. O que que fez isso aqui? Ele foi no banco fez uma SQL trouxe os objetos que tinha no banco aqui objetos tperson que ele criou passou pro dataset o dataset edita os objetos. O dataset tem um recurso meio automático lá que quando você cria um registro a mais ele já cria no banco ali. deixa eu voltar aqui tá lá os dados salvos no banco ok? Ok? Obrigado.